Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindo aqui ao nosso canal. Mais um dia de vlog, gente. Eu venho mostrando pra vocês aí, né? Um começo, gente, de uma encomenda, né? De imediato, gente, já vou falando pra vocês, né? É um tapete estrela, né? E um jogo de banheiro, gente, que eu vou estar confeccionando nessas flores passione amarela. E eu tenho que fazer, gente, três squarezinhos, né? Porque o jogo de banheiro, uma das peças, ela não quer com relevo. Então, eu vou ter que fazer o squarezinho. E reservei aqui, gente, pra minha encomenda, né? O verde prêmio, né? Que eu vou usar hoje, o verde folha 93, 92, pra mim começar a fazer as minhas folhinhas aí. Tá bom? Então, gente, bora começar a produzir, então? Então, gente, já deixa seu like, deixa um comentário carinhoso, se puder, compartilha aí. Nós estamos aí, gente, no rumo dos 10k. Lembrando, gente, aí, pra gente ter um sorteio de uma live aí, de uma cesta cheia de barbantes ou um pix no valor de 200 reais. Certo? Então, gente, vou começar aqui a minha produção. Logo, logo eu volto mostrando pra vocês. Oi, gente! Hoje, gente, resolvemos, né? Assar uma carne aí, gente. Vocês podem ver que lá no canto, lá, um coração, que o Carmo gosta de fazer ele recheado. E é só ele que come também. Viu, gente? Isso aqui eu não sei o que que é, não. Aqui, gente, temos aqui a bisteca de porco. E aqui, gente, tem um pouco de contrapilé. E aqui, gente, temos a ponta de peito, que também, o Carmo também, né? Gosta de comer, de um do Caimanoelho. Eu, gente, pra falar a verdade, eu de churrasco à noite, gente, eu não sou muita fã, não. E aqui já tá à noite, né? Sou muito fã, não, porque eu não tenho a vesícula, né, gente? Então, demora pra fazer digestão. Eu outro dia amanheço, meia, parece que eu tô de restaca. Mas, enfim, né? Já que eles gostam de fazer à noite, um dia não é fã de noite, outro dia não é fã de dia. E assim nós vamos levando. Mas eu sou a que menos come aqui, gente. E a Manu e o Carmo são carnívoro. Eu que eu que como menos aqui, que sou a mais cheinha aqui, pra falar que é gorda, né, gente? Mas é isso, ó. Tá com bastante fogo aqui. Eu vou virar essa carne aqui, gente. E já, já, daqui a pouco eu queimo tudo, né? Ai, eu dei a desapar de arrumar o tendel também da churrasqueira. Gente, vocês podem ver a churrasqueira aqui, ó, né? Então, gente, já tô com a minha bolsinha ali, que eu já vou mostrar pra vocês, gente. Que eu vou olhar a carne aqui e vou fazer o crochê. Será que vai dar bom? Gente do céu, hein? Tô achando que quem vai queimar carne hoje é eu, hein, gente? Então, gente, ó, como falei pra vocês, né, a minha sacolinha laranja, gente, pra onde eu vou. Já ponhei as florzinhas aqui, gente, ó. E já abri aqui o barroco prêmio, tá? E a churrasqueira tá pra lá, né? Então, vou sentar aqui agora, gente, vou começar aí a fazer o meu crochêzinho e vou ficar de olho na carne, né? Vamos ver se eu não ponho fogo na casa hoje, né? Oi, gente! Já outro dia aqui, gente, eu vim mostrar pra vocês, gente, aqui, as florzinhas, gente, que eu já passei a base, tá? E aqui, gente, os três squarezinhos que eu também já fiz, que ficou muito bonito. Agora, gente, vou dar continuidade, né? Vou começar agora, gente, pelo tapete estrela e depois, gente, eu venho fazendo aí o jogo de banheiro. E assim, gente, vocês vão vendo aí conforme eu for fazendo, vocês vão vendo, vocês vão gostando também. E eu vou mandando as fotinhas aí pra cliente. Igual eu falei pra vocês, gente, tô bem animada a fazer, né? Esse aqui, gente, é a primeira encomenda aqui, gente, que eu pego aqui pelo YouTube, né? Eu tô bem animada pra tá fazendo, né? Ansiosa, gente, pra terminar logo, né? Como se diz, a pressa é minha, né? De eu terminar, de eu entregar e fazer uma coisa muito bem feita, né? Não que eu não faça, mas caprichar mais ainda, né? Pra que tudo saia tudo bem, que a minha inscrita aí possa aí gostar muito da encomenda dela, tá bom? Então, gente, bora crochetar e dar uma organizada nesse tendel aqui, gente, porque já viu, né? A casa, quando amanhece, parece que passou 10 crianças aqui dentro. Gente, então vou dar uma organizada, gente, aqui no tendel e eu já volto com vocês mostrando o que eu vou tá fazendo. Oi, gente, já escolhi, gente, a marca que eu vou tá trabalhando hoje pra fazer aqui, gente, no tapete estrela. Vou tá trabalhando, gente, com essas três tonalidades na marca crochética. E aqui, gente, já tô minhas bases prontas pra eu começar a fazer o meu trabalho. Oi, gente, já desci, gente, já estamos aqui na chácara, né? Vocês podem ver, gente, ó, já tirei aqui o novelo, deixei o papelzinho aqui embaixo, ó, tá? Pra mim depois mostrar na fotinha bonitinha, né? Aqui, gente, ó, já tão as florzinhas arrematadas, tá? Já fui, gente, também fazer meus corre, pagar minhas contas. Já fui, gente, ó, pegar os remédios, né, de pressão. Enfim, agora eu vou descer aqui na chácara pra mostrar pra vocês o que que eu vou fazer aqui. Oi, gente, já chegamos, gente, aqui na chácara. Olha, gente, quanta manga tem. Ali, gente, ó, tem uma no baixinho e madura. Mas eu gosto, gente, de manga e espada. Olha pra vocês verem. Bom, gente, aqui, ó, é outro lado da chácara, né? Onde o karma renda, gente, pra ficar, pra cuidar dos chifrudinhos deles, né? Um pé de goiaba, tem um pé de coco lá em cima. Na verdade, gente, eu vim dar uma bisoiada nesse limão aqui, ó. Ver se eu acho algum limão pra levar. Porque o limão, gente, no mercado tá o zóio da cara. E aqui tem de que perde limão, né? Então, vamos ver se eu acho algum, gente. Vamos lá comigo, ó, aí. Tem um bicho aqui, meu Deus do céu. Vamos catar limão. Achei uma aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que dá pra levar. Dá. Não pode pegar muito pequeno, né? Achei outra aqui. Deixa eu gravar pra vocês, gente. Eu vou catar limão. Ai, ai, tem uns espinhos. Ai. Aqui, gente, outro. Outro limão. Ai, ai. O problema, gente, é o espinho. Limão tem alguns. Eu vou atravessar. Gente, lá por baixo. Porque como o limão aqui, gente, tem alguns lá em cima. Mas muito alto, eu sou baixa. Então, nós vamos catar do baixo. Oi, 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 gente. Bom dia, bom dia, bom dia. E mostrar pra vocês, gente, os limões que eu peguei, gente. Nossa, ardamos limão aqui da chácara. Deixa o carma ver que bateu o limão. Ah, danada não é nosso, né? Sabe por que eu tô falando baixo? Gente, eu vou lá guardar esses limões. Ó, já dá pra temperar uma salada. Gente, eu adoro salada temperada com limão. Nada contra o vinagre, mas eu vou fechar o limão, né? E vocês, gente, gostam de salada temperada aí com limão ou com vinagre? Eu sou da parte do limão. Se fosse uma limonada também, né, gente? Porém, que limão é pouco, não vai dar. Mas já dá pra temperar uma salada aí, né? Gente, não repara, gente. É minha cara de sono. E a cara da riqueza também, né? Mas tá valendo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. E eu acho que não dá mais pra me pegar, não. O que tava no baixo, gente, eu peguei. Mas no alto não dá. Tá muito alto. Eu acho que esses aqui dá pra me pegar. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ah, tá muito alto. Do urgente ser baixo, né, gente? Ó, gente, que lugar bonito. Muito bonito. Mas que eu é a rara do mundo, eu vim aqui, viu, gente? Mas vamos lá, vamos. Catar o limão, voltar lá pra minha sacolinha lá. Gente, que eu tenho que crochetar. Tá bom? Bora crochetar. Gente, olha os chifrudinhos do Carmo. Escapou um, gente. Ai, ele vai ficar bravo, hein? Ele foi lá em cima, atrás do chifrudinho. Vou esperar o caminhão passar aqui. Eu já mostro pra vocês. Gente, olha lá, ó. O Carmo atrás do chifrudinho. Vai dar um baile no Carmo, gente. Pra pegar lá, ó. Olha. O chifrudinho correndo. Junto com o casmula, burro, sei lá o que que é aquilo. Ixi, o Carmo fica louco. Ela vai saindo no meio da... Ai, do capim, gente. Vai ficar muito bravo. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, gente. Gente, mas correu muito pra lagunha. Eu vou ajudar ele? Gente, você vai ficar muito bravo. Olha a cara dele, gente. Ele assim, dá pra vocês verem daqui de longe. Ele tá bravo. Ai, gente. Logo de manhã. Olha lá onde o chifrudinho foi lá, gente, ó. A distância que o Carmo tá. Vai vendo. Ai, meu pai do céu. Tô até vendo. E chegou, gente, o boi fujão. Olha lá. Falei, gente, que ele ia tá bravo. Falei que ele ia tá bravo. Olha lá, gente. O boi fujão chegou. Oi, gente. Já colocamos, gente, o boi fujão, né, dentro da chácara. Ai, gente, eu tô rindo de desespero. O Carmo fica bravo. Gente do céu. Ali, gente, ó. Tá meus remédios e meus limões. Que nem viu limão. Não é que ele redica, né? Ele fala que a fruta tudo tem o tempo certo de colher, né? Ah, mas acho que já dá um cardo já, né, gente? Né? Então, gente, tá aqui, ó. Ó, gente, que é o jeito que eu faço. Aqui a minha mucuta aqui, aqui. Agora eu vou arrematar aqui, né? E começar outro squarezinho, gente. Tá ficando bonito, gente. Olha. Oi, gente. Então, gente, cheguei lá da chácara, né? E fui arrumar o tendel aqui. Tinha bastante roupa pra dobrar lá no quarto da Emanuele. Lá tem uma mesinha, gente, né? E eu me deparei com essa cartinha aqui. A Manu, gente, é uma criança muito amável, né? Ela é uma criança de coração muito grande, né? Eu costumo dizer, né, que ela é um presente de Deus na minha vida, né? Que não que eu goste mais dela do que da minha outra filha, não. Mas são diferenças aí de 12 anos uma da outra, né? E a Manu, gente, ela é uma criança sozinha, né? Ela não tem amiguinhos fora de casa, só tem na escola, né? Eu, por causa da minha profissão, eu quase não saio, né? Então, na nossa convivência aqui em casa. E o celular dela, gente, quebrou, né? E eu tô passando, gente, com uma situação um pouco difícil. Ganhamos lá o presente, né? De um pix aí, de uma inscrita. Mas até aquele momento, gente, o celular dela não tava quebrado, né? Porque se tivesse quebrado aquele dia, né? Com o presente que nós ganhamos, que era pra nós repartir, eu tinha dado entrada no celular pra ela, né? Mas daí, gente, todo mundo sabe também, né, gente? Que eu ranquei os dentes, eu tenho que ponhar prótese, né? Eu já vi, gente, que eu não vou conseguir colocar essa prótese esse ano. Eu vou deixar pro ano que vem. Enquanto isso, gente, vocês vão ter que ver eu aí com a cara da riqueza. Porque eu quero fazer de tudo pra comprar um celular novo pra minha filha, né? Ela é uma criança que sempre tá ajudando eu aqui em casa. Ela é merecedora desse celular, né? E ela me ajuda bastante, né? E eu sempre coloquei, gente, certo ou errado. Eu sempre coloquei as minhas filhas como prioridade pra mim, né? Então, gente, por isso que eu tô pegando encomendas, Eu tô fazendo o quanto mais rápido, Tentando, né, fazer aí os tapetinhos mais econômicos, Que são mais fáceis pra vender, né? Tô fazendo meu crochê até um pouco mais tarde. Porque realmente, gente, eu preciso e quero comprar um celular pra minha filha. Lógico, gente, né, que eu não vou dar poder dar um celular caro, né? Eu expliquei pra ela a minha situação. Só olha, filha, mamãe, não pode comprar um celular caro. Porque, na verdade, gente, eu já tenho que trocar o meu celular, né? Pra gravação de vídeo, gente. Vocês podem ver, eu não tô conseguindo fazer vídeo longo. Porque meu celular não tem armazamento, né? Então, eu preciso trocar o meu celular pro maior, né? Que tenha mais espaço pra mim estar gravando vídeo, né? Então, isso, gente, eu tô esperando, né? Então, eu tenho que trocar o meu celular, né? Eu tenho que pôr a prótese, gente, na boca, né? Ou que seja até... Não precisa ser a fixa, talvez pode ser a móvel, né? Agora, o celular dela quebrou, não tem como consertar. Eu vou consertar quase um valor de novo. Então, eu prefiro comprar um novo, né? E pra ajudar, gente, meu carro quebrou, né? Tô a pé. Então, gente, sabe quando se chega aquele karma, aquela maré de coisa ruim? Mas, graças a Deus, nós estamos vivos, nós estamos bem, né? Só a Manu aí que tá jururu aí. Mas, eu tenho certeza que é por causa do celular, né? Então, gente, eu me deparei, gente, nessa cartinha. Ela sempre escreve cartinha pra mim, gente. Quase todos os dias, dando um bom dia, né? Ela adora deixar recadinho pra mim, né? E quando eu sempre me deparo com esse tipo de cartinha feita à mão, né? Que hoje em dia quase ninguém mais escreve. Eu me emociono muito, né? E eu vim compartilhar com vocês, gente, né? Essa cartinha aqui que ela escreveu, né? Um gesto muito bonito, gente, de uma criança aí de 11 anos. Ela completou 11 anos agora, tá? Então, tá escrito aqui, ó. Para a Bânia Pereira, né? Acho que era pra ela escrever, né? Um lindo texto pra você. Olha, gente. Mãe, você é tudo pra mim. Eu te amo muito. Eu sei que já falei muito te amo. Me desculpa por tudo que eu fiz pra senhora. Eu sei que a senhora está sem dinheiro pra comprar o meu celular. E me desculpa por usar o seu celular. Aí vai. Tudo dá certo, mãe. E vai dar tudo certo, mãe, com a sua mão. Isso. Se você quiser escrever alguma coisa, só pegar a caneta. Porque ela vê, gente, a minha dificuldade, que eu tô tendo com a minha mão pra crochetar, né? Por causa das dores, né? Eu tô na fila pra operar a casa do túnel do Carpo. E quando eu li essa cartinha, gente, me emocinei muito. Porque quando eu não tô gravando, quando eu tô assistindo os vídeos das amigas, e ela pega meu celular, né? Pra assistir, ou ela pega pra jogar, né? E ela vem aqui, né? Pedindo desculpa por pegar o meu celular emprestado. Então, eu fico imaginando o que passa na cabeça da minha filha, né? De 11 anos, pedir desculpa, falar que fala muito te amo pra mim. E falar, né? Pedindo desculpa porque ela pega meu celular. Então, gente, isso me emociona muito, né? Então, gente, eu postei aqui só pra mostrar pra vocês quanto a Manu é querida pra mim, quanto eu sou querida pra ela, que é minha companheira, gente. É minha companheira. E me entristece muito. Eu, num momento, eu não consigo dar o que ela precisa. Sabe? Mas eu vou fazer de tudo, gente. Pra mim, comprar, né? Nem se for parcelado. Pra mim comprar. E o carro vem depois. A minha prótese vem depois. Meu celular vem depois. E eu acredito aí que 2024 vai ser um ano muito abençoado pra mim e pra minha família. Né? E eu quero fazer de tudo, gente. Pra dar esse celular pra essa menina, porque essa menina merece. Filha, eu registrei esse momento porque um dia, bem lá pra frente, você lembrar que você tem uma mãe que te ama muito. que faz muita coisa por você. E uma delas vai ser eu te dar esse celular. Em nome de Jesus, porque eu creio. Gente, eu peço desculpa pra vocês, gente, pelo desabafo, né? Tô aqui, gente, crochetando. E dá chorreio horrores hoje, porque eu sou mocaberta mesmo. E peço desculpa aí pra vocês, gente, mas eu sou assim, né? E quando eu abri esse canal, eu abri pra mostrar pra vocês um pouco do meu dia a dia. Mostrar um pouco da minha realidade. Eu sempre falo pra vocês, é minha segunda família. E eu sempre costumo dizer, gente, né? Eu tô aqui pra mostrar coisas boas pra vocês e coisas ruins também, né? E esse é um momento delicado, mas vai passar. Eu tenho força, eu tenho fé, né? E tudo vai melhorar. E se Deus fizer daqui a alguns dias, nós vamos abrir esse vídeo aqui, mostrando o celular dela, que Deus vai preparar. Tá bom? Então é isso, gente. Agora, gente, já são quase 11 horas. Vocês podem ver, gente, lá no quarto dela, eu tava dobrando as roupas, lá o horário, lá no relógio, 10 pras 11. Daqui a pouco, gente, eu tenho que fazer aí meu almoço, né? Pra esperar ela. E dar almoço também pro Carmo. E é isso, gente. Né? Vou crochetar mais um pouco aqui e depois eu volto com vocês. Desculpa aí, gente, eu desabafo. Oi, gente. Voltei, gente, pra mostrar pra vocês, ó, as lindezas, gente, que eu tô fazendo, né? Ainda faltam, ainda algumas, ainda, né? Ainda falta, gente, algumas ainda, né, pra fazer para o tapete, que são sete. Acho que tá faltando duas. E é isso, gente. Eu vim aqui, gente, pra mostrar um pouquinho pra vocês aí do que eu tô produzindo. e também, gente, pra tá finalizando. E também, gente, pra tá finalizando o vídeo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do blog hoje. Deve ter ficado aí um pouco comprido. Desculpa mais uma vez aí, gente, o desabafo. Só queria deixar registrado esse momento, né? E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês, né? Então, curta, gente. Comentam, compartilham. Vamos aí bater nossa meta aí de 10K, né? E as coisas aí, gente, só tendem a melhorar. Se Deus quiser. Então, gente, que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. Vamos que vamos. Até!